Apenas aeureane namba mponere zi sore gondo Panema seleba gabuda offside dine zuru Eitino inau, tesho anagwete jindau Pichiverengo anayewe nyo skimbo anofungura noitama Ti me ane, eu mguida ae, eu mgoida ae, eu mgoida ae, eu mgoo pisa na skimbo eftis is s pu ip 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mkoma Anastagura, Fins Gurayemeika Maravilha. O que você quer dizer antes de que você. Maria daspeeda para eles, o que pode ter dinheiro? Voltou aqui antes de trinta. Dizia nele. O que ele disse? Você quer dizer, não precisa de tudo, não é? V délis. É bem, o que? Mas pensemos com o que você está aqui em casa? Foi uma coisa. Tudo bem? Foi tudo bem? Foi mais immer Но a gente não vai ver, não. Não faz respeito. Isso é o que você faz. Agora vamos lá. Vamos lá. Eu estou falando aqui. Incrível. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações.